Bom dia, boa tarde ou boa noite. Voltando mais um vídeo aqui no canal, vou mostrar minha criação. Aqui são meus dois patos, o macho e a fêmea. Eu tenho mais outra pata fêmea, igual aquela, branca, só que ela tem mais cinza. Só que eu levei lá pra minha tia. Eu vou trazer ela só quando ela tiver patinhas. Eu tenho galinhas, ó, essa galinha, aquelas. Tem várias galinhas por aí. Tenho dois galos, as outras estão espalhadas por aí. Aqui a minha pata, que é o pato. E eu vou botar comida pra eles e pros bichos ali dentro. Eu vou mostrar lá. Olha, eu tenho esses pintinhos também aí, ó. Essa galinha que tá pondo ali, eu tinha feito um ninho pra pata, aí ela pôs no ninho. E tem aquela cachorra. Eu vou botar comida pra ele. Eu tenho essa outra galinha. Tem dois pintos. Parecido com aquela outra que eu mostrei que ela tá pondo. Tô enchendo ali o laguinho. Tá cheio de folha, ó. Mas eu vou limpar tudo aí, ó. Vou limpar aqui, vou limpar ali. Eu tenho as codornas aqui, eu vou trocar a água delas. Vou botar a comida que tá faltando. Ali, ó, as rolinhas. Tem quatro. Eu vou também, vou limpar dentro e vou trocar comida. Então, os dois perequitos. Eu tinha quatro, né? Só que um se soltou, aí foi embora. E o outro morreu. Mas só tem esses dois ali na caixinha deles. Eu vou botar comida pra eles. Eles são bastante zoadentes. Aí, ó. Tem outro cachorro. E essa é a minha criação. E além disso, eu crio dois porcos. E gupes. Eu vou deixar pra outro vídeo. Depois eu mostro. E esse foi o vídeo, pessoal. Só mostrando mesmo. Quando tiver as novidades que eu vou trazer. Eu vou gravar outro vídeo. Só tô dando uma atualização em como é que tá os patos. Eu vou trocar água ali. Eu vou limpar aqui. Vou limpar tudo aqui. Vou dar comida pra eles. E tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.